Música Nós queremos fazer um movimento de esclarecimento à sociedade brasileira de que a redução da idade penal, em vez de resolver o problema da violência, da criminalidade, poderá agravá-lo. Na medida que você coloca adolescentes, inclusive que tenham cometido atos infracionais de baixa agressividade à população dentro do sistema carcerário de adultos, colocando-os em contato com o próprio crime organizado que está dentro dos presídios, isso em vez de resolver o problema vai agravar. Não há nenhuma demonstração, em lugar nenhum, de que a redução da maioridade penal resolva o problema. Nós precisamos, inclusive, ter a capacidade de mostrar à população brasileira que o adolescente não é impune. O adolescente que entra em conflito com a lei e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que ele cumpra medidas sócio-educativas que são gradativas, conforme a gravidade do ato infracional que ele comete. Só trabalhamos uma terminologia distinta da terminologia que a sociedade está acostumada a usar. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção integral da criança e do adolescente, nós não falamos em prisão. Nós falamos em um estabelecimento onde o adolescente cumpre medidas sócio-educativas. Nós não falamos em crime, nós falamos que ele cometeu um ato infracional. Nós não falamos exatamente que ele está preso, mas ele está privado da sua liberdade. Então, nós também temos que mostrar à população que não há esta impunidade que muitos dos defensores da redução da maioridade defendem. Então, é um debate que visa, antes de tudo, desmistificar determinados conceitos que foram colocados a público e fazer um grande debate, que é legítimo para a sociedade brasileira, de quais as formas mais eficientes para a gente reduzir a violência e a criminalidade. Esse debate é legítimo, não através de propostas reducionistas, simplificadoras, que não demonstraram eficácia em lugar nenhum do mundo onde foram praticadas. Tanto é assim que muitos países que reduziram a idade penal estão discutindo retornar a idade penal aos 18 anos, sendo que a maioria dos países do mundo, inclusive, tem a idade penal aos 18 anos. E o argumento sobre os crimes hediondos, esse argumento é válido ou não? Os adolescentes não são os maiores responsáveis por esse tipo de crime? Todas as estatísticas demonstram isso. Quer dizer, os adolescentes são responsáveis por uma baixa incidência de crimes no Brasil e no que diz respeito a crimes contra a vida, seja homicídio, seja latrocínio, seja estupro, na realidade, se a gente for ver os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas por ato infracional dessa natureza, nós temos aí cerca de 3 mil adolescentes no Brasil inteiro, então é um número muito pequeno. Agora é evidente que isso é preocupante e precisa ter soluções que sejam integrais e sistêmicas, mas não soluções simplificadoras. Então, quero só fazer um esclarecimento que crime hediondo, além do crime hediondo, tem os crimes que são equiparados a crimes hediondos. O tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo. Um adolescente que foi aliciado pelo tráfico ou começou a ser usuário e foi para o tráfico, ele precisa de proteção, ele não pode ser equiparado a alguém que obeteu um crime hediondo. Então, tem que ter cuidado também quando se levanta essa bandeira. Então, nós precisamos, de fato, mostrar esses dados para a população brasileira e mostrar que, em alguns casos, o adolescente que comete um ato infracional fica mais tempo privado da sua liberdade do que um adulto que cometeu um crime análogo, assim, tipificado no Código Penal. Isso é válido, por exemplo, para situações de homicídio simples, para roubo qualificado. O adolescente fica mais tempo privado da liberdade do que o adulto, considerando as possibilidades que o adulto tem de progressão do regime e etc. Então, nós precisamos fazer um debate desmistificador e não um debate simplificador. Aqueles que, por desconhecimento, por voluntarismo ou por outra razão, tentam passar para a sociedade que a redução da maioridade penal vai diminuir o problema da criminalidade e a violência, estão induzindo a sociedade ao erro. Tanto é assim que o Congresso Nacional, nos últimos 15 ou 20 anos, no que diz respeito ao Código Penal para crimes praticados por adultos, votou várias matérias, várias leis que agravaram as penas. E nem por isso houve redução da criminalidade. Por quê? Porque qualquer abordagem que seja só a punitiva, qualquer abordagem que seja só a repressiva e que não leve em conta as questões de impactos sociais, que são fundamentais para a superação do problema da violência da criminalidade, estarão fadadas a um insucesso. Por isso que a gente diz, e é por isso que, inclusive, que o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe uma abordagem integral, transversal, envolvendo um conjunto de políticas públicas e não só as medidas punitivas. Ministro Pepe, como garantir que a verba, como garantir que a verba para o combate à matança de metade negra não seja cortada por nosso governo? Como garantir isso? Por isso que não estamos preocupados, porque, se bem que foi uma assuntura da Fazenda, foi cortada o verba para o combate à matança de metade negra. Olha, é importante dizer que segurança pública, a rigor, é uma responsabilidade mais dos Estados do que da União. Nós estamos, inclusive, querendo modificar isso. abrindo um debate sobre o capítulo da segurança pública na Constituinte, trazendo mais atribuições à União no que diz respeito ao sistema de segurança pública. E, mais do que isso, discutir o sistema de segurança pública que seja eficaz, não só no sentido da repressão ao crime, que é necessária, mas também outras medidas que são fundamentais para a gente poder ter impacto efetivo na redução da criminalidade. E nesse problema sério, que é o problema do genocídio da juventude negra brasileira, já que nós temos um alto índice de homicídios de adolescentes. Em 2012, se a gente for pegar os dados de 2012, a cada dia 28 adolescentes foram assassinados no Brasil, sendo que a maioria deles são adolescentes pobres e adolescentes negros. Legenda Adriana Zanotto